O Ministério da Educação prorrogou o prazo para adesão da universidade ao SISU. Agora as instituições terão até 23 de fevereiro para oferecer vagas de ensino superior aos estudantes. Quem tem mais detalhes é a repórter Tati Simão. O Ministério da Educação ampliou para 23 de fevereiro o prazo para adesão das instituições públicas de educação superior ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para a oferta de vagas para o primeiro processo seletivo de 2021. Até então as inscrições encerrariam no dia 12 deste mês. A assinatura do termo de adesão de cada instituição deve ser feita por meio do Sistema de Gestão do SISU dentro do site do programa. O SISU é o programa do MEC para acesso de estudantes a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas todos os semestres por meio de um sistema informatizado e para participar é preciso ter garantido um bom desempenho nas provas do Enem e não ter zerado na redação.